Às vezes você consegue fazer um bom exit, um estratégico te compra, ou às vezes você pode até fazer um IPO e tal. Mas é uma minoria. Então é igual você olhar jogador de futebol e falar, todo jogador de futebol é rico. No final, foda-se startup, você tem que dar lucro. Boa. Empresas, você tem que dar lucro, tem que ser cliente. Não adianta. Qual é isso que, olha, startup, cara, ele é uma busca por um modelo de negócio sustentável. É startup. Então, cara, é uma empresa na UTI buscando sair daquela UTI pra melhorar. Então você tá naquela busca, né? Então você tem oxigênio enquanto você tem funding. E geralmente você capta ali pra 18 meses, porque em 12 meses você tem que provar que você mudou de patamar. E aí você tem mais ou menos ali... Pessoas compram o teu ciclo. Três meses pra poder captar e mais três meses de respiro ali pra você não morrer. Então você vive esses ciclos de 18 meses ali em startup, até que você vai break e vai, e achar um modelo que é sustentável e pô, e aí vira uma empresa, né? E o dinheiro de verdade tá em cada ciclo desse. Normalmente o fundador consegue vender um pedaço das suas participações e ir ganhando esse dinheiro. Então, por outro lado, é a diferença do emprego tradicional, da carreira, que você vai ganhando aquilo ali, vai ganhando o bônus, e na startup você tem essa chance de dar essas porradas. É que na real a gente tem que lembrar como é que funciona um ecossistema. E de novo, eu não estou julgando, eu só estou falando como funciona o ecossistema. Então você tem um ecossistema aqui que ele, cara, vive de 2,20, né? Que é o fundo. E o fundo ele precisa, cara, achar capital allocation pra poder fazer ali em um founder que ele confia que é um cara que vai levantar mais capital. Perfeito. O cara que tá investindo ali em Series A, dificilmente ele tá preocupado se realmente o negócio é bom e tal. E ele quer saber, esse founder levanta mais duas, três rodadas? Se ele levantar, eu vou sair. Esse cara vai me dar 20% em dólar por ano, por uns 4, 5 anos. Cara, sei lá, vou triplicar meu dinheiro aqui e vou, cara, usar isso pra poder levantar meu próximo fundo. E eu pego ali o meu LP e falo, cara, já tripliquei teu dinheiro aqui, tô fazendo fundo 2, fica aqui, porque aí eu consigo levantar outro fundo. E tá tudo bem, esse é o modelo, graças a Deus que existe isso, que senão ele nem existiria. Agora, eu acho profundador, que foi o que eu vivi, falei, beleza, eu joguei, vamos jogar o jogo. Não é a melhor saída, porque às vezes dá certo, às vezes você consegue fazer um bom exit, um estratégico te compra, ou às vezes você pode até fazer um IPO e tal. Mas é uma minoria. Então é igual você olhar o jogador de futebol e falar, todo jogador de futebol é rico. É uma grande mentira. Isso é uma minoria que você ganha dinheiro. Fundador de startup, é uma minoria que você ganha dinheiro. Então, o que eu tirei de lição... Fala, tio. Não, eu te cortei, termina, termina. Não, o que eu ia dizer, o que eu tirei de lição, só pra concluir, que é o que a gente fez no G4, desde o ano 1 a gente se reuniu, três fundadores experientes que já tinham feito dinheiro. Falei, galera, vamos fazer um negócio que não tá a Venture Tract e que a gente consegue crescer com o próprio caixa? Dá pra fazer, porra. Lógico. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri